Bom dia a todos e a organização convite, é uma obra para mim, mas também é uma grande alegria para mim poder estar aqui e conjugar desta maneira o memória oral com arquivos e esta versão de diálogo entre gerações. Eu não posso deixar aqui dizer algumas palavras só, para começar, é porque nós temos aqui justamente, talvez este painel seja ilustrativo daquilo que se pretende, com a presença quer de Luís Costa, quer do Sábio, é também do nariz, não é? Cada um na sua posição, cada um com algo a dizer e a transmitir também. Penso que é isso aqui que nos enriquece. De qualquer maneira, e sobretudo depois de ouvir o primeiro painel, o rico primeiro painel, eu não posso deixar de, e tomando algumas notas daquilo que há vindo, queria só partilhar, e não sei até quando depois poderão ou não também abordar estas temáticas. para mim, que trabalho sobretudo por narrativas orais, nas que têm agora também o pésimo dos arquivos, que há em Portugal, eles estão cá, não é? Muitos deles. Não posso deixar aqui de dizer algo que é sobre a dinâmica desta relação do memória oral, da história oral, com a história, se nós entendemos o quanto disciplina, e o quanto matéria essencial para a formação, formação e o mundo disto. É que, e como dizia, penso, o Dr. Fernandes, estas vozes, estas narrativas orais, elas podem também ser esmónicas. Temos de ter muita atenção nisto. O Ionine, as palavras do Ionine, do Algomo, elas são uma narrativa. E tal como na história, há várias narrativas. E portanto, nós temos de ter isso em atenção. E quando recolhemos, então, no caso da história recente, temos de pensar até que ponto estas memórias pessoais também não estão exatamente, enfim, espaçadas por estas diferentes perspectivas. Eu lembro-me de embalbonar ou dividir, durante um ano, na mesma rua, a poucas casas, encontrar pessoas a dizerem sobre o mesmo tema, ideias completamente opostas. É, sobre o mesmo tempo. Outra coisa que é importante e que liga, talvez, a memória oral com a história, é exatamente a forma como o tempo passado persiste no presente. E nós conseguimos ter explicações sobre fatos atuais com base em fatos, por exemplo, da Revolta de Manofar de 1912. As partes de 1912, as partes em bom pronto, eram muito parecidas com as partes que estavam em presença agora. E os partidos que se alinharam e que se definiram. Parece um bocado estranho, mas é verdade. E na realidade, se pensarmos, não é assim tão diferente. Tínhamos um ocupante, tínhamos uma resistência, e tínhamos alguém como parte de um e do outro lado. Como sabem, tudo isto voou aqui, ainda agora, recentemente, quando se demorou os 100 anos, houvesse uma grande cerimónia para, enfim, trazer a paz, exatamente, devido a essa posição que os demorenses ocuparam naquele ano. Portanto, é que foi tão importante que foi sujeita a uma cerimónia específica quando a inauguração da estátua, portanto, de Souto Miguel. Ora bem, finalmente, eu gostei muito de ouvir esta questão, exatamente, que o doutor Fernandes falou, da história. Para mim é incrível, como disse, história, nem ciologia, nem antropologia, que estão presentes ainda, mas a história, então, é realmente essencial. Eu penso que é essencial. E, finalmente, se há uma coisa que eu penso que ficou inercial no começo do final, também gostaria de dizer isso. Poderá estar a faltar aqui. É exatamente com a geração que viveu tudo isso. A ideia de levar os jovens e as crianças a recolherem a história dos pais é extraordinária. Agora, os pais têm uma história que podiam contar de outra maneira. Agora, em 2001, em Maliana, fiz um seminário que tinha exatamente um nome muito parecido com este. E convidei, porque na altura lá estava, o professor José Matosso. E eu fui interpelado por uma pessoa, que era um ex-membro da assistência, e perguntou-lhe o que é que nós podemos fazer, nós, cada um de nós. Ele virou-se para ele e disse, escrevam. Ponham isso em papel. Começam-nos a fazer isso. E realmente, se calhar, também é preciso esse exercício. Não há... Começam a aparecer, talvez, na diáspora, essas mobilizações, se recontar o passado e todo o processo que as pessoas viveram, mas não há, penso que ainda, em timor, essa dinâmica de haver, enfim, uma publicação própria daqueles que viveram. Nem uma coletânea existe, penso eu. Ou seja, nós temos um conjunto de pessoas que sabem muito bem o corpo escrito. Agora, o problema é aquilo que me disse esse mesmo senhor que perguntou ao professor José Matosso esta questão. Ele falou comigo pouco depois, nós éramos conhecidos. É muito complicado eu estar a pôr em palavras aquilo que eu vivi e experienciei, porque eu tenho que comunicar pessoas. E depois, como é que é? Essa era a grande dúvida. E é também uma grande questão que ainda permanece. Porque a história, lá está, seja feita por quem for, terá que comunicar. E a opção sobre quem melhor é muito importante. Mas também, se não se fizer, dificilmente se fará toda uma história. É difícil haver uma história. Vai haver várias histórias, eventualmente. Mas é importante que isso haja. Essa reflexão crítica e essas várias histórias que se possam cruzar e optar. Dificilmente podemos falar que há uma única história. Bom, já falei demais. Vou passar a apresentar agora o professor Luís Costa, mas vai falar-se da literatura oral timorense. Nada acontece por acaso, do que tem uma razão de ser. O professor Luís Costa é professor arquiteto, e cultura timorense, investigador, autor de obras sobre a literatura e a literatura de Timor. Fez o curso de Humanidades e Filosofia em Ébora e o curso de Teologia em Leia-Dia. Um curso muito interessante. De janeiro de 76, a março de 79, esteve nas montanhas com a Resistência. A partir de 84, foi membro do Comitê da Frente de Minas Piares, em Portugal, e colaborou em atividades pela Calça de Inoense. É autor de vários livros. Eu destaco aqui, eventualmente, o dicionário técnico estuguês, o guia de conversação também, e o livro mais recente, o Jorge da Costa, Seleções de Poemas, língua técnico para atributos cronogramáticas, e o Helenas, Lendas e Timor Roussai, mais recente este. Passo já a palavra para o professor. Bom dia, obrigado por este convite, e por esta presença, por partilhar o que sei, ou o que tento saber, sobre a literatura oral, para a nossa reflexão. Vou ler, para não me devagar muito, são muitas partes, são cinco páginas, e por transmitir aqui, o que eu penso, o meu contato com os velhos, o que são as histórias. Não as histórias com a gama, mas sim, são histórias, coisas que o povo conta e vive, e que no dia a dia vai transmitido, aos seus filhos. Como disse o professor Lúcio Sousa, disse, nada acontece por acaso, não temos razão de ser. O que acontece é que, nas nossas prendas, nas nossas fontes, nas nossas nascentas, nas nossas lagoas, as pessoas não compreendem, porque é que, há uns metros acima do nível normal, há uma lagoa, que não tem contato com nenhuma, de nenhum outro ponto, mas, no entanto, vive, e sobrevive lá, a século, que isso acontece. Eu vou ler melhor, a século. O título oral, são narrativas transmitidas, oralmente, pelas pessoas, com o objetivo de explicar, acontecimentos, considerados misteriosos, ou sobrenaturais, ou até fenómenos, de natureza, que não são compreendidos por eles. Por isso, há uma mistura, de fatos reais, com imaginários, mistura da história, e da fantasia, com personagens, que, por vezes, existiram realmente. No campo da poesia oral, canta-se, durante os momentos de trabalho, comunitário, com ritmo, e cadência, do que acontece, como se amarrar, ou o dao, ou se acostumem, na recolha de medo. Há movimentos corporais, que completam, os signos verbais, quando alguém, põe uma palavra, para contar uma história, ou lançar uma divina. Ao longo do tempo, a literatura oral é contada e modificada, através da imaginação do povo. A literatura oral, são histórias, que falam sobre a tradição de um povo, e que fazem parte, da sua própria cultura. Utiliza-se fantasia, ou ficção, misturando-as, com a realidade dos factos. Usam factos reais, e histórias, para dar suporte a histórias, mas envolvem-nos, com a imaginação, para aumentar um ponto, na realidade. Fornece-se explicações, aos factos, que não são explicáveis, pela ciência, ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem frutos da legislação, não são necessariamente sobrenaturais, ou fantásticas. Sofrem atrasações, ao longo do tempo, por serem repassados, oralmente, e receberem a impressão, e a interpretação, daqueles que a propagam. O Estatuto de Emissoras de Teutura Oral, mostra-se mais complexo, uma complexidade, que resulta da timidez, ou da crença, pois acredita, que não pode contar, tudo até o fim. Se contar até o fim, pode cair sobre alguém, algum mal, ou mesmo, o profrimoso. Esta estrutura, engloba, todos os discursos, anónimos, transmitidos, geralmente, ao longo do tempo, que fazem parte, de um património cultural, coletivo. É a comunidade, que se encarrega, da transmissão, desse património, pela bola, de um conjunto, indefinido, de sujeitos individuais. Hoje, pessoas dizem, que são os lianais, que contam a história, mas não é verdade. A função do lianais ainda é contar a história. São os velhos, futuras velhas, que contam a história. O lianais servem para ver, seriamente, isto que foi transmitido, corresponde à realidade ou não. Os esquemas passam da intérprete para intérprete, e sobrem, no ato de contar, concretizações particulares, condicionadas, ao mesmo tempo, pelo contexto social e situacional, e pela imaginação criadora do sujeito que atua. Cada contador dispõe de uma imagem relativa da liberdade na atualização da sua tradição, por introduzir inovações pontuais que enriquecem a tradição, sem alterar substancialmente. As várias versões do mesmo conto, por exemplo, sobre a ilha de Timor, atestam essa liberdade, relativa a esta instância de missão. Vemos, assim, Timor, que se fez como folha de Betel e noja-areca, ou ainda, o Crucuril, que se fez Timor, ou até, o abô-Crucuril. E o Betel e a noja-areca são símbolos, muito presentes na realidade e na atuação dos contadores. Para o texto de doutor oral, podemos sempre postular a existência de uma criação individual perdida num ponto indeterminado, de um passado longínquo, mas, de um ponto de vista objetivo, é a revolução coletiva que lhes promove, literalmente, a existência que lhes faz subsistir. O sujeito anônimo, que está na origem destes textos tradicionais, multiplica-se de uma infinidade de sujeitos e emissores individuais, quando nos colocamos no terreno do desempenho. Um breitamento diferente é o estatuto do narrador e o tipo de comunicação da sua estrutura oral. A distância de emissão e a recessão estão na presença. A comunicação é emigliata e próxima. Existe mesmo uma reversibilidade possível entre os dois polos do circuito. O setor pode se tornar, em qualquer momento, o emissor e pode, no limite, condicionar o desempenho do contador com as suas intervenções, questões e interpretações. Aqui podemos apontar este tipo de setor, por exemplo, nas antigas lendas recolhidas, um sacerdote, um militar, um administrador ou um próprio timorense. Para cada situação, o timorense reserva-se e omite certas coisas para que o receitor não saiba tudo o que ele tem na sua consciência. Os traços de ficção são bem perspectivas na maioria dos textos da literatura oral. São as fórmulas da recitação, os protocolos convencionais de apresentação e conclusão que nos situam imediatamente no mundo imaginário. Por exemplo, o Rorio 1, o Rorio 1, era uma vez, dos contos e uma fórmula que nos introduz exatamente no tempo e no espaço místicos do discurso. Antes de conhecer a escrita, todas as histórias eram transmitidas geralmente de geração em geração pelos velhos, dando a conhecer as crianças o imaginário contista do povo. São histórias em que o homem, rodeado de mundos e submundos, partilha afetos, traição e confiança, sorte e azar, consciência e subconsciência. Há rendas que nos apresentam maravilhas curiosas por momentos dias à volta de uma crença circular que se constitui depois em mito. Rai Timur, foi um ralo malustan babado. Timur fez-se como foi de Better e nós da Leca. Ou ainda lenda de Conceição Puerio repassada de dirigo e rica de imaginação. Lai Jete Boico, a princesa Boico, diz que conhece essa lenda ou não conhece procura vender. Lendas históricas que fantasiam o desembarque do primeiro apóstolo em Timor. Na Idulico foi então na Rei Timor. O Senhor Sagrado era sempre chegado a Timor. Essa lenda em Timor era na Idulico era em Badiuato era o Senhor vestido de pé. como vê há muita relação. Nas lendas a Idulico é muito cuidada, mais expressiva, rica e sublime, superior ao tempo vulgarmente usado. A expressão ganha ritmo pelo sistema de concorrência entre os vários elementos da frase. O estilo anima-se com a beleza e graça com frases idiomáticas, expressões ilípticas, figuras de pensamento, etc. Contos e lendas são histórias de um povo. São narrações que transmitem informações de uma sociedade imaginária de um povo, da realidade da vida, dos problemas que surgem na vida da comunidade e das soluções que se apontam para os ultrapassar. Pois tudo tem uma explicação. Nada, é obra do acaso. seu tema principal é a relação entre o homem e a mulher e seus familiares. Os contos colocam problemas sociais atuais, como o casamento sem entendimento dos pais, sem consentimento dos pais, o anulopério, o direito aos filhos com os casamentos sem dote, o direito aos filhos depois da separação do casal, entre outros aspectos. A língua de ação são os mais ricos e implicam mais pessoas que se definem para as suas ações. entram muitas vezes elementos fantásticos e sobrenaturais, como que para justificar a origem de certos atos. Representam conflitos familiares e sociais típicos tratados de forma abstrata e, portanto, inofensiva. A solução proposta corresponde aos valores tradicionais da prioridade que põem por em causa certos valores que reflitam novos valores adquiridos com o nosso contato com a sociedade mulher. A nível temático, os contos refletem a vida diária da comunidade. Falam do trabalho, tarefas domésticas, trabalhos na horta ou na várzea, pesca, caça, construção das casas, serviços fora da aldeia, das relações sociais, convites, visitas, encontros de jovens, da vida política e comunitária. da vida política e comunitária, reuniões, relação entre estruturas políticas do tempo colonial e ou no trabalho voluntário e comum. Da vida comunitária, nós temos que saber que hoje tenta sem timor por alguns formadores de estrangeiros que uma comunidade podem intervir na outra comunidade. Segundo a nossa direção, não. Cada comunidade é independente, os outros que vão, eles que participam, podem estar como ouvintes e não participantes. Podem ouvir e dar opinião depois, mas na reunião ninguém tem direito a não ser os da própria comunidade. Isto está se mudando, mas temos que respeitar, sem que nós queremos preservar a nossa identidade. lendas mitológicas são lendas em que figuram homens e animais, dotados de recursos e poderes com os quais dominam as forças da natureza. Há lendas que admitem a preexistência da terra, isto é, o centro da terra é timor. A fisionomia como o rosto da grande parte da ilha é colaborada e sugerida pelas lendas que fala de águas enfurecidas do mar e de águas fluviais. A mitologia timorense não faz qualquer referência a sismos, por isso está posta na parte a tria da influência de sismos na divisão da terra. Algumas lembras deste grupo são, acho que alguns conhecem, o resto da terra raíquo, do Manu Coco ao Gênesis, o dilúvio na operação de Lotem, Há outras lendas que eu te puse estas porque há mais. Lendas tauténicas essas lendas não unem determinadas famílias ou reino a uma espécie de animal ou vegetal que se julguem descendentes. Os que admitem o tedismo abstenem-se de comer certo animal ou espécie vegetal simplesmente porque um seu antepassado adaptou este hábito em virtude de reconhecimento para com o animal ou para com esta planta. Existe lenda sobre estes aspectos. Podem investigar, encontram e escrevam. Eu tenho algumas, mas não todas. Por exemplo, o crocodilo é tido quase por toda a parte como avô. mas por cima o teúro não é o crocodilo. A lenda, o mito do crocodilo é a índia. Sabes, o mito é a índia da teúro. Os que assim creem não lhe comem a carne mas também não contam o seu auxílio. Algumas regras como o Lafay na fila da Raití ou Caibuti o Otemão o Emalai são lendas que existem na nossa realidade cultural. Contos mestiços há ainda contos mestiços são evidentes nesta presença os governamentos portugueses. Por que são mestiços? Porque há uma mistura de doutreza ideológica e linguística em termos como o príncipe a torre o gigante e que normalmente entram nas lendas timorenses ou as lendas timorenses que é com os novos entre as lendas portugueses. Mas está uma mistura de um conjunto de misturas de lendas portugueses com lendas timorenses ou de fábulas portugueses com as fábulas timorenses. Isso normalmente é que quem conta um conto acrescenta um conto é verdade. É assim que o mesmo conto tem várias versões mas eu acrescentaria no caso de Timor mais dois aspectos o narrador e o ator da recolha. Já disse atrás, o narrador ser católico ser cristão contra uma maneira muito mais suave e com uma linguagem muito mais respetadora com a intermissão de termos da religião o contador gentil é aquele que realmente conserva a imunidade da venda e conta tudo com ele sabe. Mas como disse um contador eles convidam outras pessoas para plantar na gestão. O narrador conta de forma personalizada e enriquece com promenores específicos dá explicações e interpretações pessoais de acordo com a sua convicção. exerciva de uma boa ideia. Quando o louro não cristão é mais fiel à narração original o cristão introduz aspectos da sua convicção religiosa um e o outro não contam tudo para não ferir a sucessibilidade do autor da recolha quase sendo um sacerdote ou um crono militar branco e também para se proteger da crença de que se contando até o fim pode morrer. As pessoas realizam-se realmente normalmente depois do jantar na varanda claves ou junto de uma lareira arremata e apresentam-se como acontecimento social de caráter instrutivo para as crianças de diversão aos adultos. As experiências têm formas de expressão próprias para manifestar a sua própria maneira de ser e de estar no mundo a sua maneira de viver e de conviver com os vivos e com os antepeçados. Podemos encontrar estas formas da textura que os velhos transmitem aos filhos de geração em geração sobre as suas escrituras. Não vou continuar mais por talvez ter aqui a lenda não é bem uma lenda é uma fala que o búfalo procurou em uma casa a ver que era vivia um búfalo na sua horta criando galinhas e caras notou que todas as noites lhe roubavam a criação escondeu-se atrás de um doelho e descobriu que o ladrão era um procurinho o búfalo arremessou-se contra o clube vendo-se incapaz de repostar a agressão do búfalo disse não debatas mais sejamos amigos e acrescentou não gostarias de ir a minha casa? ao dia combinado o búfalo apareceu subiu para o doce do procurinho e lá fora se deram o alto mar e cada vez mais longe da terra o búfalo percebeu-se das intenções do procurinho o búfalo avorado protestou ou não leva-se se dar as portas fora andando e cruzaram-se com o grande peixe o búfalo pediu que se servisse de juiz e contou-lhe toda a história mas o peixe mostrou-se favorável ao procurinho não concordando mas adiante encontraram um búfalo enorme que depois de ouvir a história também se mostrou favorável ao procurinho por fim avistou-se junto à praia o macaco o búfalo gritou gritou mas o macaco dizia-se nada a ouvir o búfalo pediu ao procurinho que se aproximassem da árvore e gritou de novo ao macaco que insistiu não tem oiço chega-te mais perto quando o macaco viu que o búfalo já estava ao alcance da areia fez um sinal e disse arrabita as orelhas levanta a cauda safa-te num pulo saltou para a areia e exaltou a correr e a dia depois o búfalo encontrou o macaco e quis pagar-lhe a ajuda mas o macaco respondeu nem ouro nem prata nem joias me interessa só me interessa uma coisa ser o primeiro a comer as bananas as abóboras o milho e outros produtos da terra o búfalo concordou com a proposta desde então o macaco usa e abusa esse seu direito obrigado muito obrigado e eu vou passar já para o Jair Sávio Marte do Centro Nacional Chega que vai fazer uma reflexão sobre pesquisa e ensino da história em Timor-Leste não queria ter nada por mais um é licenciado em História na Universidade de Sanatatárna na Unésia foi investigador na Comissão de Pesquisa da História da Mierke Norense entre 2014 e 2017 e desenvolveu materiais didáticos da disciplina de História para o Ensino Básico do Mordeleste sendo atualmente pesquisador do Centro Nacional Chega Boa tarde a todos eu não falo português fluentamente porque cresci no período da ocupação indonésia por isso vou ler a minha apresentação se fizermos uma análise da historiografia sobre o Timor-Leste até o momento a maioria foi produzida por estrangeiros o bibliógrafo bibliógrafo do Timor-Leste Kevin Sherlock que é citado no livro de Zé Fregan em 1999 mencionou que os primeiros livros sobre a história do Timor-Leste em língua portuguesa se referiam a período do século 14 ao século 18 poucas obras cobrem a história até o século 20 e mesmo assim tratam de modo superficial o século 20 e quase não estudam os acontecimentos do século 19 no entanto entre as obras mais recentes podemos mencionar o livro de Fernando de Figueiredo que cobre o século 18 até 20 e alguns escritos de Moisés Fernandes sobre a história diplomática do século 20 em língua inglesa Sherlock identifica dois gêneros de textos aqueles que usaram documentação portuguesa e que se referem principalmente ao período do século 16 ao 18 e aqueles que tratam Timor-Leste nos anos 70 do século passado mas que incluíram um ou dois capítulos sobre a história anterior baseado em textos e em relatos de viajantes ingleses e holandeses alguns relatos de jornais de correspondência diplomática do século 19 e princípios do século 20 é mais recente a obra de Hans Agarral sobre o início da colonização em Timor desde o século 17 até o século 18 desde 2002 muitas obras que fazem um cruzamento entre história e antropologia têm tratado de forma mais interdisciplinar a realidade histórica do século de século 20 só os produtos da historiografia colonial portuguesa tendem a acentuar os aspectos mais positivos das relações com a mãe pátria portugal enquanto os estudos anglo-saxônicos não são favoráveis à posição portuguesa e mais tarde um trabalho que deve ser mencionado é a obra de René Pelisser de 1996 a reconstrução histórica de séculos 19 e 20 em Timor-Leste o autor procedeu à aposição crítica dessas fontes especialmente ao comparar as portugueses com as holandesas agora a historiografia feita por timorenses começou depois da revolução dos escravos através da obra de Avilo Araújo em 1977 e José Ramos Horta em 1988 hoje em dia está a crescer estas obras contribuíram para a historiografia de Timor-Leste além da riquíssima história oral dos timorenses ainda que a transmissão de história oral não tenha conseguido preservar todos os acontecimentos contribuiu para reconstruir o passado dos timorenses no entanto a história como ciência no sentido mais clássico também não permite resistir todos os eventos passados se a história na sua corrente mais clássica privilegia as evidências provenientes de documentos escritos as informações coletadas através da história oral também podem ser sustentadas com evidências de vários tipos objetos fotos lugares documentos escritos e pelo valor da própria oralidade é importante enfatizar a importância da história oral porque atualmente é utilizada como metodologia mais frequente na pesquisa histórica em Timor-Leste desde o ano de 2002 um exemplo é o livro de Michel Turner Telling em 1992 que reconstruiu a história de Timor-Leste focando a sua atenção nas experiências vividas pelo povo leste timorense durante a ocupação japonesa e indonésia o livro foi uma obra pioneira da história oral sobre Timor-Leste atualmente a história oral foca diversas temáticas nomeadamente as lendas a história popular e a história de Zogo Nhanfu a mulher com forte durante a ocupação japonesa sobre a ocupação indonésia a história oral trata também a temática sobre a resistência armada clandestina história da mulher e alguns timorenses começaram a escrever autobiografias e biografias a maioria dessas pesquisas e publicações foi escrita por pesquisadores amadores que não tem background de história ou de ciência social mas são o resultado de entrevistas para preservar a memória sobre o passado em alguns casos os pesquisadores tentaram cruzar estas entrevistas com documentos e arquivos os timorenses historiadores profissionais são poucos pode dizer se que isto resulta de uma herança colonial durante a colonização portuguesa em Dili não existia nenhuma universidade isso poucos timorenses podiam estudar na universidade em Portugal estudando apenas ciência aplicada por outro lado muitos também foram mortos durante a guerra contrariamente durante a ocupação o governo indonêsio para incentivar os timorenses a aceitar a política de integração abriu uma universidade em Dili e alguns institutos politécnicos incluindo alguns departamentos de ciências sociais focados na administração pública e ciências governamentais com o objetivo de inculturação dos timorenses à administração indonésia essas condições contribuíram para uma ausência de profissionais timorenses na área da história incluindo outras áreas de ciências sociais e humanas como a arqueologia antropologia e sociologia que hoje em dia não existem na universidade em Timor-Leste um fator que é tão favorável aos timorenses que fazem pesquisas de história hoje em dia é não existirem boas bibliotecas que disponibilizam acesso a obras sobre o Timor-Leste e sobre outros temas e áreas científicas para além disso é necessário melhorar e tornar mais acessível as instituições dos arquivos que preservam materiais históricos hoje em dia apesar de muitos arquivos no estrangeiro começarem a digitalizar os materiais com acesso online os pesquisadores timorenses ainda não têm conhecimento para utilizar os arquivos porque muitas vezes não têm formação específica sobre metodologias de pesquisa em arquivos também não é fácil para os timorenses formados durante a ocupação indonésia compreender os arquivos em língua portuguesa principalmente os arquivos antes de 1975 e documentos de resistência os timorenses que cresceram no período da ocupação indonésia experimentaram um processo de descaracterização paulatina da cultura luso-timorense visto que com a proibição do ensino da língua portuguesa em todos os níveis de ensino o Malayu indonésia passou a ocupar este lugar neste processo por a história e a cultura indonésia sendo timor-leste é vista só o ponto de vista do ocupante como sua 17ª província hoje em dia há instituições de arquivos e memória em timor-leste que fazem trabalho para preservar a memória do passado esta fase iniciou-se com a criação da comissão de acolhimento verdade e reconciliação CADR fundada em 2001 no período transitório da Untaer para documentar os acontecimentos desde o dia 25 de abril de 1974 até dia 25 de outubro de 1999 a comissão elaborou o relatório SEGA em 5 volumes que documenta este trabalho de investigação o relatório SEGA é o único exemplo de documentação sobre a história das vítimas na região Ásia Pacífico desde do ano 2017 o secretariado técnico pós-TABR deu origem ao Centro Nacional SEGA CNC para efetuar a disseminação das lições violentas no passado para não se repetirem em timor-leste e em outros países Outra instituição é o Arquivo Museu da Resistência Timorense de acordo com os objetivos explicitados na sua Carta de Princípios escrita em 2011 que afirma ser uma instituição vocacionada para a preservação da memória e do patrimônio histórico nacional e para a divulgação dos valores da luta de resistência do povo de timor-leste especialmente junto das camadas mais jovens existe também o Arquivo Nacional de Timor-leste que compreende os arquivos desde 1945 até 1975 e o período de Intayet 1999 até 2002 e o Centro Audiovisual Matistal que faz documentação em vídeo desde a ocupação indonésia até ao período Independência mas estas instituições não irão contribuir para a escrita da história do Timor-leste se não existirem investigadores que utilizam os arquivos por isso é preciso organizar e exerir bem os inventários a partir dos catálogos acessíveis ao público para além disso é importante preservar também os resultados das entrevistas de história oral em Timor-leste hoje em dia e fazer cooperação com os arquivos no exterior da mesma forma seria fundamental haver departamentos de ciências sociais e humanas que não existem na Universidade de Timor-leste dar bolsas aos timorenses nestas áreas ou começar a fazer cooperação com universidades internacionais incluindo Portugal para abrir um departamento de história em Timor-leste se não existirem estas iniciativas a pesquisa histórica sobre Timor-leste feita por timorenses continuará a ser diminuta e os timorenses continuaram a ser apenas objeto de pesquisa assim a perspectiva eurocêntrica continuará a ser dominante no entanto Timor-leste contemporaneu ao resultar do cruzamento de diversas culturas de influência melanésia e astronésia da colonização portuguesa ocupação japonesa e indonésia exige uma abordagem histórica aberta a diversas perspectivas ou seja puriversal e com pensamento crítico sobre o seu passado neste momento o ensino de história em Timor-leste começou a ter alguns progressos embora ainda seja preciso um pensamento e avaliação crítico continuado para abordar este tema vou falar também a minha experiência que tive enquanto membro da equipa que elaborou o currículo e sumativas de apoio da disciplina de história do primeiro ano e do segundo ciclo do ensino básico em Timor-leste A ideia do ensino de história com a perspectiva de Timorização de facto começou depois da Revolução dos Cravos em 1974 quando se estabeleceu o grupo coordenador para a reformulação do ensino em Timor envolvendo portugueses e timorenses além de outros objetivos cruciais um deles era discutir os programas de história e geografia e a desadaptação dos manuais à realidade timorense em 1975 o programa de reformulação do ensino encontrou em Timor-leste a oposição de alguns professores tradicionalistas e do bispo católico que viu a mudança em Portugal com o perigo de timor ficar sob influência comunista tendo reagido contra a reformulação do ensino tal como contra todas as ações de descolonização contudo o que verdadeiramente impediu este processo foi por um lado o golpe da união democrática timorense o DT um partido de direita contra o partido frente revolucionário de Timor-Leste independente Fredelin que lutava pela independência total e por outro mais tarde a invasão indonésia em dezembro ambos os episódios aconteceram em 1975 no período da ocupação indonésia os historiadores indonésios escreveram a história de Timor-Leste para legitimar a política da integração um dos argumentos para a anexação era que Timor tinha uma linha de conexão com o império Mazapai nos séculos 13 e 15 o que historicamente colocava a república indonésia moderna como herdeira da fronteira geográfica desse império em meados da década de 1960 no período da guerra fria a indonésia teve um résime anticomunista no poder este résime foi fundado a partir dos ensírios de cerca de 500 mil a um milhão de pessoas na indonésia e também cerca de 200 mil timorenses ou um terço da população foram mortos durante a ocupação antes de terminar com a política da terra queimada em 1999 para se manter no poder o résime ditatorial indonésio asio sempre de maneira hegemônica e coerciva controlando a produção de conhecimento removendo do currículo qualquer perspectiva dos direitos humanos incluindo a história da luta dos timorenses pela independência no período ONU de 2000 até 2004 nas escolas os professores timorenses ainda utilizavam os manuais de heranças indonésios ou dependendo do material que cada professor conseguia ter acesso de forma a poder ensinar em 2005 com a reintrodução da língua portuguesa o governo de Timor-Leste em cooperação com Portugal optou por gradualmente reproduzir os matérias didáticos através da produção livro estudo de meio do nível do ensino básico em 2008 a cooperação com o Brasil produziu livros de história de nível secundário estes matérias didáticos facilitaram o processo de aprendizagem nas escolas contudo é sempre necessário questionar com perguntas refletivas e críticas serão estes matérias didáticos ajustados à realidade de uma sala de aula em Timor-Leste será que os conteúdos de matérias da área de história de Timor-Leste que estão a ser ensinados já significa Timorizar é importante a forma como o ensino da história é refletido nos matérias didáticos e a interpretação que os timorenses fazem dela a produção dos matérias didáticos é feita por estrangeiros nem sempre representa as perspectivas dos timorenses é importante a forma como a história é ensinada aos estudantes os conteúdos dos matérias didáticos quase como repetição da produção historiográfica da perspectiva colonial como a história de Timor-Leste começa mais ou menos depois da cegada dos portugueses foca a relação comercial por causa do sândalo fala das campanhas de pacificação do governador português contra os reinos timorenses rivalidade entre Holanda e Portugal que dividiu a ilha de Timor em duas partes não havendo espírito crítico em relação ao colonialismo português além disso a história contemporânea do Timor-Leste é brevíssima começa pelo fim do período colonial Portugal e a luta contra a ocupação indonésia desde 1975 até 1999 também é merecido criticar que os perfei sabes timorenses introduzidos no livro foram grandes homens e apenas homens não há mulheres desses vários problemas o Ministério da Educação fez uma reforma curricular em 2014 incluindo a unidade de ensino de história passou a integrar o ensino de história no quinto e sexto anos na disciplina de ciências sociais e criou livros de referência a formação continuada para os professores timorenses realizada pelo Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais de Educação outra questão importante é ensinar em que língua a questão de língua não pode impedir um estudante de obter conhecimento na escola sobretudo em Timor-Leste nos dias de hoje não é permitido uma repetição da prática dos dois resímenes ditatoriais como um como há do período português e do período indonésio que empunham a superioridade de uma língua específica ensinar os estudantes timorenses totalmente em língua portuguesa ainda é complicado porque a maioria das crianças especialmente nas áreas rurais não tem acesso a contexto de imersão da língua tanto em ambiente lúdico como em casa não há condições para comunicar em língua portuguesa a maioria dos professores ainda não dominam a língua portuguesa assim sendo será melhor um processo de aprendizagem numa língua comum que os estudantes conheçam facilitando o processo de aprendizagem a utilização da língua teto é fulcral aumentando progressivamente a carga horária de língua portuguesa no terceiro ciclo e nos secundários já se utiliza português como língua de instrução dominante agora sobre a produção de material didático que tem ligação à história do Timor-Leste o ideal é efetivamente que os pedágogos ou peritos de educação desenvolvam baseando-se nos livros de história que foram escritos por estudadores mas isso não aconteceu em Timor-Leste a produção material do currículo de história do Timor-Leste é trabalho redobrado e um grande desafio ao mesmo tempo que se faz pesquisa sobre a vericidade dos factos temos de selecionar os acontecimentos históricos os perquisados e só então interpretar para utilizar na produção do material didático é necessário também ser sensível e antecipar que os conteúdos não sejam demasiado controversos especialmente os referentes à história do período da ocupação indonésia uma vez que a maioria dos autores históricos ainda estão vivos claro não se trata de um processo imediato para elaborar a história do Timor-Leste no período contemporâneo aqui as contribuições das organizações da resistência e das vítimas é muito útil por exemplo para saber o número de pessoas mortas e alguns acontecimentos históricos durante a ocupação indonésia por outro lado o relatório SEGA elaborado pelo C.A.B.R. pode ser considerado como um produto da historiografia que colocava a perspectiva da timorização por isto também se tornou uma referência importante para a produção de material didático incluindo algumas recomendações sobre os valores de reconciliação e como criar paz em Timor-Leste hoje em dia também algumas recomendações estão relacionadas diretamente com a perspectiva da timorização que os sistemas educativos do governo e da igreja colaborem entre si para produzirem um currículo de direitos humanos e metodologias de ensino a serem ministrados em todos os níveis do sistema educativo que aproveitem o presente relatório e os materiais a ele associados para garantir que o curso se fundamenta na experiência vivida em Timor-Leste da mesma forma a outra fonte relevante que se utilizou como referência foi o resultado da pesquisa oral da Comissão da História da Mulher Timor no sentido de documentar a experiência das mulheres que viveram no período da ocupação indonésia conseguiram entrevistar quase 800 pessoas no entanto esta pesquisa da história oral contribuiu para não esquecermos o papel da mulher durante o período da resistência então alguns perfis femininos também foram introduzidos no material didático ainda assim as dificuldades enfrentadas não foram sua questão técnica no processo de pesquisa e escrita de matérias didáticas também é necessário escrever numa linguagem simples nem sempre é fácil porque a língua Tentum e a língua portuguesa não são línguas maternas na maioria parte dos timorenses quem escreve os livros nem sempre conhece a realidade do ensino básico e tem que consultar os professores outra grande dificuldade vem do fato de que alguns assuntos sobre a perspectiva da timorização ainda não estão abertos a discussão crítica não há movimentos que discutam a questão da descolonização e tantas vezes encontramos timorenses ainda com um pensamento conservador referindo o sistema educacional do período de colonização portuguesa e período de ocupação indonês como exemplar qualquer programa de cooperação com países estrangeiros deve ser adaptada às realidades timorenses também se deve criar um sistema sustentável para os materiais didáticos os conteúdos da história por causa da sua complexidade e limitação de tempo de aulas muitos assuntos não ensinados precisam de ser introduzidos no terceiro ciclo no secundário e na universidade no futuro timor-leste precisa de uma instituição centrada na pesquisa da história com estudiadores timorenses que debatam e questionam questionem o avanço da historiografia e do ensino da história nas escolas de timor-leste obrigado muito obrigado Sábia eu vou então passar para a última comunicação da Marisa Campos da Saldos dos Centros Sociais que tem o título o arquivo intergeracional de histórias expressões de identidade nacionalismo e direitos a Marisa é investigadora do SESH com o trabalho a desenvolver um projeto de investigação com a profeira Mari Corri o Aiding Fellowship sobre o tema a educação como instrumento de libertação em Moçambique e em Timor-Leste histórias de solidariedade e reflexos contemporâneos é membro do Conselho Consultivo Internacional do Centro Nacional de Chega do Instituto de Memória de Movesto doutorada pela Universidade de Ollongong Austrália na área de História e Direitos Humanos foi professora na Universidade Nacional de Câmara na Australian Catholic University e na Universidade de Ollongong Olá a todos é um privilégio ter ouvido aqui dois timorentes falarem de perspectivas muito diferentes do que é contar a história estudar e pesquisar sobre história em Timor-Leste e portanto eu como investigadora de fora que vou ao Timor a fazer investigação trago uma outra perspectiva que espero ser complementar e enriquecer um pouco aqui este debate eu também não vou fazer vou tentar não me alongar muito e vou talvez ilustrar com uma pesquisa que eu fiz em 2012 que é exatamente sobre o diálogo entre gerações sobre o que é que várias gerações sabiam e pensavam sobre vários períodos históricos desde o tempo dos anos passados até a ocupação em Indonésia alguns momentos da ocupação indonésia e da colonização também portuguesa e da própria independência e portanto vou mostrar aqui alguns exemplos do que alguns desses participantes da minha pesquisa disseram na altura em 2012 outra coisa que eu queria dizer também em ligação com a apresentação do professor Luís Costa que achei muito interessante é que realmente é uma aprendizagem do que fazemos e acho que sobre o poder da palavra em Timor-Leste e o que as pessoas nos dizem quando nós vamos como entrevistadores de fora conhecer uma nova cultura uma nova realidade o que me aconteceu na primeira entrevista que fiz em Timor-Leste em 2007 a um livraio de Ainaro foi que ele me perguntou eu precisava de saber mais ou menos se você é solteira ou se é casada isto foi no início da entrevista e mais ou menos quantos meses você vai ficar aqui eu fiquei um pouco chocada porque era a minha primeira entrevista porque é que eu tinha que responder sobre o meu estado civil e porque eu só estava a passar lá e a ficar umas horas e não tinha pensado ficar lá vários meses a falar com ele então isto para mim significa um bocado que é fazer também pesquisa em Timor-Leste que nós realmente quando fazemos uma conversa ou abordamos alguém é um processo de conhecimento como disse que tem que ser complementado com várias outras histórias e portanto as pessoas não contam a história toda e vão contando partes da história porque naturalmente e acho que isso pode até acontecer em outras culturas que nós nem sempre queremos contar tudo da nossa história se nós formos entrevistados qualquer um de nós temos o direito de não contar tudo sobre nós acho que isso é um direito que deveria ser um direito de todos e portanto queria só partilhar também essa sabedoria que nos trouxe hoje que acho que é muito importante para quem faz pesquisa muito rapidamente eu só queria falar sobre a questão da história oral no panorama do que é fazer pesquisa sobre história e que já falámos um pouco sobre isso há alguns autores que falam sobre portanto há uma discussão sobre o que é que é quais são as dificuldades de fazer história oral faça uma história por exemplo mais clássica que é de visita aos arquivos que é baseada nos documentos escritos e que portanto a história oral teria menos valor e seria mais difícil de ser comprovável a sua autenticidade porque não existem documentos escritos de facto já há muitos historiadores de história oral que têm vindo a discutir que realmente a oralidade a história que é contada pelas pessoas tem um valor intrínseco em si mesmo ou seja a oralidade tem um valor que é intrínseco à própria história e que realmente é importante o cruzamento entre os fontes orais sem dúvida e os arquivos porque temos os conhecimentos complementares mas que também não devemos fazer com que os documentos escritos sejam eles não não os analisemos e não sejamos críticos também da própria produção de um documento escrito que está num arquivo que ele também pode ser subjetivo que também reflete as perspectivas da pessoa que o produziu naquele momento ou seja a perspectiva crítica que temos que manter é extensível também aos arquivos não só aos testemunhos orais mas também aos próprios arquivos e portanto é por isso que é uma é uma disciplina complexa mas é também uma disciplina interessante por esse sentido porque fala da complexidade humana em todas as suas dimensões e portanto naturalmente exige de nós um esforço de cruzamento de várias interpretações de vários posicionamentos e como também já falamos hoje o passado é o nosso está no nosso presente como também o Lucio Sousa referiu e portanto quando falamos do passado estamos também a falar de nós próprios da nossa comunidade da nossa família da nossa nação refletindo sobre o que é que queremos ser hoje e portanto temos também ao analisar a história estamos também a falar sobre o que é que queremos ser no futuro e quais são as nossas qual é o nosso contexto político e social atual portanto a história tem essa capacidade essa possibilidade de projetar também outras dimensões da sociedade e por isso também devemos ter isso presente quando pesquisamos nesta área a questão das histórias ausentes que nos fala a professora Maria Paula Mendes que hoje falou hoje de manhã ela chama-nos muita atenção sobre quando nós temos acesso a histórias e narrativas oficiais que têm o seu valor e a sua importância que constituem também muitas vezes histórias nacionais importantes temos também que conhecer por exemplo como falamos as histórias das pessoas normais comuns que participaram em vários eventos históricos e as suas interpretações como é que elas se veem dentro desses eventos históricos isso é um bocado que traz a história oral usualmente portanto quando eu falei com alguns jovens também isto reflete um bocado que foi dito hoje ou seja que existe uma transmissão da história oral em Timor que é muito forte e que ao mesmo tempo ainda não existiu durante o período da independência até mais ou menos há pouco tempo 2012 2013 não existiu muito investimento na produção de materiais didáticos sobre história nem existiram muitas pessoas formadas por isso os jovens dizem muitas vezes eu não estudei isso em lado nenhum eu ouvi dos meus pais ouvi alguns programas de televisão porque às vezes havia alguns programas de televisão que falavam sobre períodos de história dependia muito do propósito individual de cada estudante mas se pudéssemos fazer uma análise global de facto a maior parte deles tinha ouvido falar sobre obviamente que falam muito sobre o colonialismo português fala-se muito sobre a resistência ao colonialismo vordanésio mas também se fala sobre o tempo ou o tempo dos antepassados ou seja a história realmente como aquele senhor me disse tem que estar aqui vários meses porque a história começa há muitos milhares de anos não vou começar aqui em 1975 isso é muito recente eu tenho muita história para contar antes isso não é refletido muitas vezes nos manuais que foram escritos para os jovens em Timor ou seja a história parece que começa ou pela colonização portuguesa chegada dos portugueses ao acúlcio ou começa depois de 74 de 75 com a invasão mas não se nós falamos com as pessoas em geral elas falam-nos também das lendas contam-nos as histórias das comunidades mais antigas isso é importante e aqui também temos uma uma senhora que fala sobre isso que conta também aos filhos tudo que passaram do seu sofrimento aqui ela está mais a referir-se à resistência durante o tempo e fala também sobre os antepassados mais uma vez portanto é um tema recorrente nas entrevistas depois alguns jovens têm um discurso bastante interessante sobre o que é que eles pensam que é ser timorense sobre o que é que é o nacionalismo timorense que explicam com as suas próprias palavras o que é que para eles significava a independência e o nacionalismo portanto ele diz que o nacionalismo é acerca do direito de humor de ter a sua autodeterminação isto é que nos inspirou a procurar uma saída da violação da ocupação e condutas do criminalismo eles queriam uma mudança para uma sociedade justa e solidária e estes eram os seus objetivos que os guiaram a autodeterminação com o espírito nacionalista e patriotismo portanto herdou certamente também da sua família mas também do seu contexto social e político várias ideias que têm sido passadas sobre o que é que é ser timorense penso que também é muito comum a muitos jovens em Timor-Leste ou seja há uma formação também política através da televisão dos mídias do contato com a família não necessariamente da escola mas da própria sociedade depois tinha aqui alguns testemunhos específicos sobre o que é que significou para estas pessoas alguns jovens outros não sobre o que é que significou o referendo de 99 e portanto temos aqui um jovem que fala sobre porque é que aconteceu o referendo e ele diz da minha interpretação que o facto da violência que existiu os vários massacres que aconteceram no Timor levaram a um culminar de que as pessoas chegassem à conclusão que realmente não querem ser parte da Indonésia por causa da violência excessiva que foi cometida e porque realmente os timorenses queriam queriam ser independentes e experimentar a sua própria identidade são as palavras dele e portanto revela até que se não houvesse tanta violência poderia na interpretação deste jovem poderia até não ter sido necessária autodeterminação nesta perspetiva mas realmente a violência era demasiada e portanto isto não era para o Timor Leste não seria possível depois temos um testemunho de uma mulher que fala sobre também o que ela testemunhou durante a sua infância de que portanto não existia a justiça existiam muitas mortes as pessoas eram perseguidas e que ela própria participou da campanha do CNFT e que viu nisso uma forma de ela também afirmar e expressar a sua participação política como jovem portanto realmente nesta época a campanha do CNFT foi muito feita por jovens que tinham estudado na Indonésia e que tinham regressado especificamente só para fazer a campanha pela autodeterminação e ela também integrou um desses grupos que voltaram portanto para ela foi uma experiência de afirmação por último temos aqui um senhor mais velho que falam de uma forma diferente de uma perspectiva de quem já viveu vários períodos coloniais e que ele conta que estava a votar no próprio dia de voto e que ele virou o papel ao contrário para confundir os observadores ou seja ele estava com medo ainda que a pessoa que estava na estação de voto pudesse estar a controlar o voto que ele estava a fazer então ainda nesse espírito de esconder de ter medo ele virou o boletim de voto e votou na autodeterminação mas ele diz que já estava naquele momento a chorar porque não conseguia conter as lágrimas de emoção de poder ter votado e que essa história comece em 74 para ele para que fosse uma história completa ou seja que eu era um membro da rede clandestina com contacto com as pessoas no mato e que aquilo seria o culminar daquela resistência tão tão difícil não tão sofrida eu tenho aqui um exemplo já desta pesquisa mais recente que eu estou a fazer que é sobre a diáspora timorense em Moçambique e entrevistei algumas pessoas também jovens que já são filhas das pessoas que foram para a diáspora em Moçambique e que também votaram em Moçambique no referendo portanto é uma outra perspectiva e ela conta também o que é que era como jovem e durante a vida em que foi criança e viveu em Moçambique ela fazia parte dos grupos que lutavam pela autodeterminação e dizia que inconscientemente eu sabia que um dia voltaria a Timor mas só não sabia era quando mas era uma questão também de tempo na visão dela e quando aconteceu o referendo foi a primeira vez que ela votou tinha 17 anos e lembro-me até hoje de olhar para o último voto marcar, fechar e voltar a abrir três vezes para ver se tinha votado corretamente e foi a primeira vez que ela também viu uma opção indonésia que tinha estado lá como observador que foi enviado pelo governo da indonésia para observar o voto e para ela foi um choque ver pela primeira vez uma opção em indonésia porque tinha estado todos aqueles anos a ouvir sobre o problema mas nunca tinha conhecido pessoalmente um indonésia que é uma experiência totalmente diferente dos timorenses que viveram em Timor durante a ocupação e será uma experiência diferente dos timorenses que viveram cá em Portugal e provavelmente ainda vamos ouvir hoje à tarde no painel em que temos várias pessoas a falar portanto eu acho interessante que em termos do estudo desta história mais contemporânea mais recente também se deram falava sobre isto que também haja espaço para outras histórias não é? pensar como disse o sábio hoje que existem ainda muitas outras histórias para se investigar e para se pesquisar e que por exemplo temos aqui o exemplo do estudo sobre a mulher Timor na resistência que o sábio fez parte temos aqui os exemplares de alguns livros publicados pela Comissão Comunidade de Verdade e Reconciliação mas temos já um corpo como explicou o sábio bastante importante de obras feitas por estrangeiros e alguns timorenses sobre a história mas que outras histórias existem ainda para contar por exemplo acho que neste momento acho interessante que por exemplo as histórias da diáspora também sejam uma área em que se tenha que conhecer melhor o que é que os timorenses na diáspora fizeram como é que eles viveram as suas vidas a Michelle Turner também fez alguma coisa sobre isso há alguns estudos sobre isso mas existem ainda muitas coisas que desconocemos sobre a história de Timor que envolvem também outras pessoas de outros países marcaram também a história de Portugal a história da Austrália a história da Inglaterra com os movimentos de solidariedade que se mobilizaram lá portanto isto era um pouco o que eu queria vos apontar hoje nesta perspectiva também a ligação com o que falou Luís Costa e o São Obrigada Obrigada